É carnaval, é alegria! SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua. Dia 22 de fevereiro, a partir das 19 horas, você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera direto do Carnaval do Educandos. Curta e acompanhe o maior carnaval de Manaus no SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas, quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. É isso aí, meu povo, mais uma vez, hein? Carnaval aí é a nossa TV em Tempo. Mas não deixe de brincar sem aquela devida segurança, né? Todo cuidado é pouco, meu amigo. E quando você já sabe, vai beber, deixe seu carrinho, pega um táxi, pega um... Esses aplicativos aí que tem números aí, que eu não posso mais estar falando o nome aqui, né, diretor? Tem vários números aí de aplicativos. Então é isso, brincar, verdade, com segurança. É isso aí, fechado? Bacana. Então vamos para... Não, antes de chamar essa matéria de beijaminho, eu queria mandar um abraço para o Eduardo, que está completando três anos. Eduardo, que é filho do meu amigo Leão, que não é o Leão Lobo, hein? Não é o Leão Lobo, é só o Leão, é isso, Leão? Só o Leão. Parabéns, Eduardo. Beijo, meu amigo. Em Benjamin Constant, homem foi preso depois de tentar escapar, pulando no Rio Solimões. O Jacques, o Salva Terra, vai contar melhor para a gente essa história. Em Benjamin Constant, um homem de 21 anos, suspeito de furto e roubo, tentou fugir nadando pelo Rio Solimões após receber voz de prisão. No dia do crime, ele usou um teçado para ameaçar a vítima em uma rua no centro do município. A polícia foi até a residência do suspeito e, ao perceber a presença dos policiais, pulou pela janela dos fundos que dá acesso ao Rio Solimões. A polícia conseguiu prender o homem a alguns quilômetros do local de onde havia pulado. Ele foi conduzido para a delegacia e se encontra à disposição da justiça. Obrigado, Jacques, está lá. Não sabe brigar, vai procurar confusão, vai nadar, não sabe nadar, a polícia prende e agora está lá. Todo molhadinho lá no xadrez. Só espero que não deixe levar roupa enxutinha para ele, roupa seca. Deixe ele lá todo encolhidinho. Como é que é? Como é que é, Leão? Exatamente. Deixe ele lá todo encolhidinho, tá bom? É isso mesmo. Agora veja só. Essa polícia é para mim, é, Leão? É para mim essa polícia, Leão? Não, né? É para ele. Bandidos estão audaciosos, eles estão roubando até tampa de bueiro, meu amigo. Meio do meio da rua. Quem traz os detalhes é o Vanderlei Modesto, o homem do sapato rosa, não é azul. Sem imagem de cheiro, apoio técnico de Pedro Palma, nós estamos aqui no cruzamento da estrada da Compensa com a Avenida Brasil. E aqui está a audácia dos bandidos. Vejam só. Conforme foi anunciado na cabeça da matéria, está aqui, ó. Eles estão roubando tampa de bueiro para vender. Isso prejudica o trânsito, prejudica os motoristas. Porque se o motorista bate aí dentro, se o motociclista bate aí dentro de noite, vai com certeza sofrer um acidente. Vamos conversar aqui com o pessoal para saber o que eles acham disso. Cidadão, o que você acha dessa situação? O pessoal está roubando até tampa de bueiro. A parte está difícil, estão roubando até tampa de bueiro, o negócio está difícil. Bate com o carro aí dentro. Aí vai quebrar, aí quem que vai pagar? E se é um motoqueiro que bate com a roda da moto dentro do bueiro aí, que está sem tampa, que o pessoal roubou? É queda. É queda na hora. É queda na hora, né? Na hora. Já está indo na frente. Faz de conta que tu é um carro já. Vai dobrar, vai dobrar. Olha aí, ó. Quando vai dobrar aqui, está vendo no Brasil para a estrada da compensa? Aí bate aqui dentro. Tem play aí, cai aqui dentro. Olha aí, olha aí, ó. Olha aqui, ó. Está vendo aí? Olha aí, ó. Isso aqui pode quebrar um carro, quebrar moto e o ladrão está roubando a tampa de bueiro. Onde é que a gente vai parar? As imagens são de Shell. Ali que possa ter filmado e que possa identificar esse marginal aí? Agora eu te pergunto, Leão. Ele roubou essa tampa aí para trocar por comida? Não! Trocar por roupa? Não! Você sabe por quê? E por que ele roubou essa tampa, Leão? Hã? Trocar por droga, Leão. Droga! Infelizmente. Aí põe em risco a vida, como o Wanderlei citou aí. Dos transeúntes, né? Dos pedestres, motoqueiros e também quem anda de carro. Mas tem uma imagem que se destacou. Não vou nem pedir para votar as imagens de novo, mas eu vou falar dela. O Wanderlei foi perguntar lá de um motorista o que ele achava de toda aquela situação. Aí você vê lá o motorista sem um cinto. Vê a senhora na frente com uma criança também sem um cinto. Não preciso mais votar as imagens, não. Não preciso. Mas só para eles, vocês aí que estão dirigindo nesse momento, que são um cinto de segurança. Meu amigo, coloque o cinto. Ah, mas eu preciso andar com a minha filha na frente. De um ano, dois anos. Não, não preciso. Antes de ir lá atrás, coloque ela na cadeirinha. Não tem cadeirinha? Coloque ela no seu colo e coloque o cinto em você. Se você passa naquele buraco ali, no mínimo a criança ia bater com a cabeça. Então o Valdir não perdoa. O Valdir não perdoa. Se tem para falar, fala mesmo. Então é um cidadão, com certeza ali é um trabalhador, mas eu tenho que falar. Não por ele, não por ela, mas pela criança. Está certo assim? Estamos combinados? Você está vendo essa matéria aí, não ande mais sem a criança. Não ande com a criança na frente, muito menos sem um cinto. O advogado Fernando Bezerra foi morto na noite desta terça-feira, com mais de dez tiros desferidos a queima-roupa. Fernando estava deitado em uma rede na varanda de casa, quando os assassinos chegaram em uma moto Honda-Brice vermelha e fizeram os disparos. A esposa do advogado estava em casa na hora do ocorrido. Quando viu, ouviu os disparos. A mulher saiu para tentar socorrer o companheiro. Foi quando os bandidos voltaram e ela se escondeu dentro de casa. Isso foi em boca do ar, que o diretor... Então, vocês que tiverem algum tipo, um tipo aí de denúncia que possa levar aos autores desse crime, entre em contato conosco, mais uma vez, que é o que a gente pode fazer por essa família que hoje sofre a perda desse cidadão, desse senhor. Então, Boca do Ar, nós sabemos que não é uma cidade pacata. Já foi há muitos anos atrás. Hoje, não mais. Então, está aí a foto da vítima, desse senhor. E eu fico imaginando também um momento de trauma, um momento de angústia que a esposa dele deve ter passado nessa hora desse crime. É muito triste. Muito triste. Não é fácil para a família perder uma pessoa dessa forma. Nós sabemos, nós temos alguma evidência, alguma notícia. Como está sendo apurado? Não, não sabemos, né? Então, o que nos resta é só isso. Ela aumenta a perda, os sentimentos aí à família, esperar que a polícia encontre o mais rápido possível esses marginais aí, esses assassinos, tá? E mais uma vez aí para vocês que não estavam no início do programa, quero justificar aqui a ausência do Luiz. O Luiz não amanheceu bem hoje, tá? Eu não sei se é só uma gripe ou ele aumentou um pouquinho para repousar. Mas, meu amigo, amanhã eu preciso de você aqui, tá? Aqui não é fácil, só o Valdir, só não. O Valdir é um aprendiz de Luiz. Então, esteja amanhã aqui forte, firme e saudável. Já chegamos ao final, diretor? Então, quero agradecer a todos aí que acompanharam. Hoje não tem as mensagens, não posso ler as mensagens do Face. Já está no final mesmo, não tem mais tempo, então tá. Então, agradecer a vocês aí que nos acompanharam, que sempre nos acompanham aí pelas redes sociais, Facebook, Instagram. Você que está lá em Manacapuru, no Iranduba, no Japão, no Japão, não é isso? Na Alemanha. Exatamente. Então, obrigado de coração. Esperamos que amanhã nosso encontro já esteja marcado. Você e na sua casa, eu aqui na frente da telinha, tá? Fazendo essa apresentação, Dona Mira. E agora, posso chamá-la, a belíssima, Márcia Larmar? Ainda não está pronta? Não. Então, vou mandar, vou aproveitar agora para mandar meus beijos. Posso? Então, um beijo para, mais uma vez, tá? Mais uma vez, porque ela chamou minha atenção. Hoje, ela não foi para a aula e falou, olha, eu quero um beijo, quero que diga que me ama e o meu nome. Mas eu não vou falar seu nome, tá? Você sabe quem ela, meu amor. Eduarda Rocha, minha filhinha linda, te amo. Vou aproveitar para dar um beijo para minha mãe, para a concha. Um abraço, mais uma vez, para o velho do buchão, que está lá naquela cadeira dele, toda esparramada, né? Sempre nos assistindo e, de vez em quando, mandava uma mensagem para mim, pode ir, corrija aquilo, corrija... Mas não mandou mais. Então, um abraço a todos vocês aí, tá bom? Espero contar com a presença, com a ausência não, né? A ausência não? Não, eu quero você presente amanhã, comigo mais uma vez. Mas eu quero você participando. Diretor, coloca aqui o número do nosso programa. Para quem ainda não sabe, né? O desavisado aí, que dizem que sabe, mas nunca sabe. Está aqui na tela? Então é isso. Entre em contato conosco, você possa interagir, possa contribuir e possa fazer a formação do nosso programa. Fazendo suas denúncias, contribuindo da forma que você achar e deve fazer, tá bom? Então, enquanto eu estou enrolando aqui, é porque a Márcia está se maquiando. Hã? É, exatamente. Já tem o pessoal da banda aqui, que vai pela Carnaval. Já viu o Chaves aqui hoje também. Aí o Chaves chegou e falou assim, não, não foi o Chaves. Como é que é aquela personagem da moça lá? Fala aí, quero ouvir. Aqui tem uma balança. Aqui tem uma balança. Ela está me ouvindo, não quer... Será que eu vou pegar ela e colocar aqui na frente da tela? Ela está me ouvindo. Se você girar a câmera aqui, Leão, tu vai pegar ela. Ela vem, acabou de me deixar, acabou de deixar aqui para mim. Aqui, vou trazer. Quando eu falei, quando eu falei da balança... Vem cá, Márcia. Faça, por favor. Quando eu falei da balança, quem tem uma balança... Só para não levar a culpa, estamos resolvendo um probleminha ali, vai, fala. Não, não, não. Brigadeiro! Não, não vou te dar. Quando eu falei da balança, aí ela trouxe aqui, olha, Valdir, nem todo mundo usa a balança para traficar. É verdade, nem todo mundo usa a balança para traficar. Usa para poder pesar bala de couro, brigadeiro... Orégano, orégano... Ah, os ingredientes... Como foi preso? Vem cá, vem cá, vem cá, gaiatinha. Eu te chamei e tu ficou aí escondida. Não, mas é que ela não sabia se ela podia... Era ela que estava chamada. Ah, não era eu! Ah, eu que vim de xerida. Você também, você também. Ah, tá. Eu falei, olha, você que tem uma balança em casa, você que vê seu filho com uma balança. De onde é que você fez? Esse é o doce motivação, é o brigadeiro que a gente está fazendo. Eu estou fazendo propaganda do teu negócio? Com certeza. Não, mas pode, porque eles têm um trabalho social, inclusive a gente vai discutir. Eu quero só dizer para vocês que eles são a atração do agora. Então fala aqui pertinho, fala aqui pertinho. Eu estou falando pertinho. Olha, ele está querendo me abraçar. Não, não, eu não gosto do microfone. Não sei. É o microfone. Do teu problema social. Então, isso daqui... Está vendo a maldade de aquelas pessoas? Pois é. A gente quer ajudar, mas não tem jeito. Esse é o brigadeiro da Doce Motivação. Todos eles vêm com uma motivação dentro. E eu tenho a balança justamente porque tem que ter 20 gramas, porque é um brigadeiro gourmet. Então, todo mundo que trabalha com doces normalmente tem essa balança. Esse projeto social. Mande um beijo para a Erika. Esse projeto social. Um beijo para a Erika. É a esposa dele. É a esposa dele. Bravo. Eu estudei com ela na faculdade, menina. Ela dava no... Ela deu nos três professores. Ela deu nos três professores. Fala do teu projeto social. Então, nós somos da banda de Bubu e a gente trabalha com música infantil, música de qualidade para crianças. No dia 23, agora, nós estaremos lá no Manaus Fantasy, no Diamond. Tchau. 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 Tchau.